Céu, celulares, iluminando Jesus, que vai passando em nosso meio. Oraremos a sua caixa extensa, a sua caixa extensa, em que adoraremos. Vai ao cenário, pedindo a Jesus, que ilumina sua vida. Assinando com seus celulares, assinando com as mãos, para Jesus, luz do mundo. Vem com a alegria, 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 vem com a alegria. Muitidão, na última anulina, vem com o Padre Eno. Os dois braços para Jesus, abençoa Jesus, ilumina nossa vida, santifica nossa vida. Amém.